Hoje sou eu a vossa comandante. Estão prontos para descolar? Sim? Então apertem os cintos e venham comigo. Qual é o conceito aqui do Flight Concept? Bom, o Flight Concept é uma empresa dedicada à simulação de voo. Nós temos três simuladores um bocadinho diferentes entre si. Dois são comerciais, um é militar. Temos o A320, que é onde estamos agora aqui na antecâmara do cockpit. Que é daqueles aviões mais conhecidos, não é? Daqueles mais conhecidos, que a TAP utiliza e, portanto, em Portugal é muito popular. Depois temos um Boeing 737, que está no cockpit ali ao lado. E acabamos com um F-18, um caça militar, uma realidade virtual. É uma experiência completamente diferente, muito imersiva e às vezes muito assustadora também. É tudo muito rápido. Então, acho que estou pronta. Vamos apertar o cinto, porque vamos levantar voo. Bem-vindo ao nosso simulador de ervas A320. Nós costumamos voar a aeroportos com um reno de uma hora. Ora então, from Lisboa para Faro. E agora vamos estabelecer a rota. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos levar a potência, se calhar segurar assim. Ok. E só levar as duas manetes até ao máximo. Boa. Agora olhamos para a frente e tentamos manter o centro da pista utilizando os pedais. Ora, se eu quero ir para a direita, eu pressiono o pé direito. Está a ver? E sempre com muita calma. Agora vamos começar a puxar a mão esquerda para trás. Aqui? Isso, para levantar o nariz. Boa. Uhul. Continua a puxar, continua, continua. Pode largar? Posso? Sim. Espetável. Estamos no céu. Esta experiência destina-se a todo tipo de públicos, desde a criança que aspira a ser piloto e que sonha e que acaba por vir aqui ver como é que é estar dentro de um cockpit, como é que é a interação com o piloto, como é que o avião voa. Temos pilotos reformados, temos pilotos profissionais que vêm cá a fazer treinos. Portanto, destina-se a um público muito alargado. Foi um prazer voar consigo, Ruben. Eu também, comandante. Agora já sabe, este é o sítio ideal para ter uma viagem tão precisa e realista que vai pensar mesmo que está nas nuvens. Legenda por Sônia Ruberti